Somente este ano o município de Salto do Lontra já registrou 216 notificações de dengue. Destas, 44 foram descartadas, 26 aguardam resultados dos exames e 146 casos foram confirmados na cidade com pouco mais de 15 mil habitantes. De todos os casos confirmados de dengue aqui em Salto do Lontra, somente uma mulher teve complicações graves e foi hospitalizada no Hospital Regional em Francisco Beltrão. O restante segue se recuperando em casa e sendo acompanhados pela Secretaria Municipal de Saúde. Além disso, o município já adotou várias medidas para conter o avanço da doença. O município vem fazendo desde o início do ano mutirões de combate ao foco do mosquito da dengue, vem fazendo arrastões, vem fazendo mutirão de coleta de lixo, então a gente desenvolveu várias ações. Os ACs continuam em combate, continuam no campo, continuam pedindo licenças aos moradores, entrando nas suas residências, fazendo toda a vistoria e, se necessário, fazendo a remoção também. A Secretaria de Saúde pede para que os moradores façam sua parte e evite criadouros do mosquito transmissor da doença. A gente pede sempre que a população faça a sua parte, aproveite aí porque está em casa, faça uma vistoria nos seus quintais, faça a remoção dos criadouros, confira que qualquer cantinho pode ser um foco da criação e da proliferação desses mosquitos. A dona de casa, Genesi, já sabe da importância da prevenção. Segundo ela, diariamente toma alguns cuidados no quintal da família. Tomo muito cuidado porque tem a minha mãe que é idosa, tem 92 anos, então eu protejo muito a minha casa, em roda da minha casa, é tudo limpinho. Dengue aqui não tem? Não, aqui a dengue não chega. Aqui ela chega e eu mando embora.